Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, depois do unboxing, agora vamos fazer o review do receiver, falar algumas características dele do Pioneer Elite. Esse é o modelo VSX-LX101. As características dele são, vou resumir em alguma coisa, ele tem 7 canais de 140 watts, ele possui o HDCP 2.2, que é a última versão que saiu, ele tem entrada para fono, entrada para toca-discos, DOB DTS Atmos e DTS X-Rade, 7.2 canais, ou seja, ele tem 7 canais e 2 subwoofers. A potência dele fica assim, em 8 roms ele fica 80 watts, em 6 roms ele fica 140 watts, em 4 roms ele fica 160 watts. O consumo média de energia dele é em torno de 500 watts em funcionamento e em standby 0,1 watts. Ele possui internet wireless, internet cabeada, entre os recursos dele pela internet tem o AirPlay, ou seja, você tem um iPad, você transfere o conteúdo do iPad, do iPhone, sem fio, para o receiver e do receiver para a televisão, seja música ou seja vídeo. Ele também tem um Chromecast embutido dentro dele, que isso é recurso, acho que só da linha Elite, ele transfere também áudio e vídeo sem fio para ele. Ele possui o tuning em rádio, Pandora, faz stream de áudio de qualquer PC sem fio para ele, ou seja, você tem um PC com Windows 10, no projetar tela do Windows 10, você transfere não o vídeo, mas o áudio para ele sem fio, se você consegue fazer transmissão de áudio. Pela entrada USB, eu consigo reproduzir High Resolution Audio, que são aqueles áudios de 96K, MP3, WMA, AAC, ApoloLess, Wave, Fleck, WIFE e o DSD. O Chromecast tem atualizações futuras, o que tiver de melhorias no sistema Chromecast, ele vai atualizando automaticamente via atualizações online, que é mais, vamos lá. Tem Dobby Atmos, Dobby True HD, Dobby Digital Plus, Dobby Sound Howdy, DTS X, DTS New X, DTS Natural Sound X, DTS HD Master, Super Audio CD Multicanal, ou seja, você consegue dividir os canais na saída dele para o Super Audio CD, que são aqueles CDs de áudio gravados em DVDs, que também tem, eu acho que 48K, se eu não me engano. Ele tem a calibração do Mac Axis dele através do microfone que você coloca aqui. O Mac Axis dele tem memória, você pode salvar a configuração que você fez, e você pode mudar algumas configurações. Ele é 4K 60 quadros por segundo, 4K 60. Ele é 3D também, lógico, 3D também, e ele tem um sistema de cores pelo HDMI de 36 bits, com uma profundidade de cores bem grande, que é o Depth Color Slim, e o XV Color da Pioneer. Ele também tem... o Wi-Fi dele é 5 GHz e 2.4, ele tem 6 HDMI traseiro, e uma saída, entrada para fone, como eu havia dito, entrada analógica, uma entrada digital para CD, entrada do tipo RCA óptica, e a coaxial, tem as duas entradas. Saída para fones de ouvido, saída para fones de ouvido, entrada USB frontal e uma traseira, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que era isso aí, acho que era isso aí, do recíver, mas é isso. Como é que você pode fazer o controle dele? Algumas funções você controla aqui pelo painel digital dele na frente, e tem Bluetooth, né? Tem Bluetooth, que eu havia me esquecido de falar. retorno de áudio, retorno de áudio, confirmação dos presets, os presets, regulagem para o rádio, o menu principal dele, que você controla na TV, o modo do tuning, da regulagem de rádio, e o dimmer, né? Vamos ligar ele aqui para ver como é que é o painel. A Pioneer tem um aplicativo, esse já é modelo 2017, ou seja, ele é Pioneer Onkyo, né? Ele é fabricado pela Onkyo, mas ainda com os projetos Pioneer, né? O aplicativo, o aplicativo dele, vou mostrar para vocês, é esse aqui, Remote App. Então, eu consigo controlar todas as entradas que ele tem, através do aplicativo, num tablet ou no iPhone, né? Eu consigo editar o nome que aparece aqui, ó, o nome que aparece eu consigo editar, né? Eu vou trocando, ó, LaserDisc, então, essas são as entradas. Entrada, desculpa, entrada, de Blu-ray, Game, HDMI, que eu vou editando aqui, o que eu conecto lá atrás eu edito, HDMI, entrada auxiliar, FM, TV, Net, que é os serviços de internet, que quando eu clico aqui, aparece as funções que eu tenho de internet, e na tela da TV, como vocês podem ver, aparece as funções, entre as funções lá. O que eu uso como tocador de Blu-ray? É um Playstation 3, porque o que eu li, o que eu pesquisei, o Playstation 3 ainda é a melhor opção pra tocador de Blu-ray, e as mídias que eu utilizo, ou é por stream, né, utilizo através do AirPlay, ou através do Google Cast, as físicas de Blu-ray e DVD, eu utilizo aqui no Playstation 3, né, no Playstation 3, as caixas de som, são as Infinity, acho que vai dar pra ver lá, vou tirar da, vou tirar aqui, que eu acho que vai, poder ver melhor, vamos ver, as caixas que eu utilizo, são as Infinity 163, a central, essa aqui, vou tirar a grade, vocês poderem ver melhor, esse modelo aqui, da Infinity, como central, a TV, eu não consigo focar ela inteira, mas é uma, Panasonic de 70 polegadas, laterais, baterais Infinity, subwoofer, de 12 polegadas JBL, né, subwoofer JBL, e as traseiras, JBL também, são duas cada lado, duas cada lado, e aqui, na outra parte, do room theater, eu utilizo um equalizador, Fortex, e um LD, um LaserDisc, japonês, da Pioneer, esse é o legítimo, acho que, dá pra ver pelo controle aí, todo em japonês, né, as características aqui, aí, acho que dá pra ver, o controle todo escrito em japonês, né, aqui não, aqui é em inglês, e esse LaserDisc, eu acho que é um dos melhores, que saíram, até hoje, bem completão, eu tenho uma coleção, bem grande, de LDs, por isso, ainda conservo, três, quatro aparelhos desse aqui, perfeito estado, pra funcionamento, eu uso o sistema de LED ao redor, pra dar um efeito, pra dar um efeito melhor, nos racks, né, que ele fica com esse efeito, verdinho aí, tem iluminação, por debaixo do balcão, e atrás da TV também, como vocês podem ver, a foto do receiver, aparece ali no menu, e no menu dele, ver se eu consigo mostrar alguma coisa, eu tenho acesso na tela, né, um outro recurso, uma característica bem interessante, desse receiver, também é o seguinte, o que tu conecta pela entrada, de vídeo composto, RCA amarelinha, ele converte, e faz um upscaling, pra 4K, na saída HDMI, e isso é um recurso bem interessante, que muitos outros receivers, não tem essa qualidade, não faz esse upscaling, do vídeo componente, pro HDMI, ainda mais em 4K, né, então esse é um grande diferencial, desse receiver, bom pessoal, o meu setup é esse aí, vou mostrar pra vocês, TV Panasonic, caixas Infinity, Infinity Full Tile, que é do mesmo grupo Harman, da JBL, subwoofer 12 polegadas JBL, e Aison Houd, traseiras, JBL também, elas possuem, 4 alto-falantes cada uma, desculpa, 2 alto-falantes cada uma, em relação desse sistema aqui, são as caixas pequenas, mas é o, é mais que o ideal, e mais do que o suficiente, pra, pra um home tier, desse tamanho aqui, é isso aí pessoal, feito o unboxing, agora a apresentação, pra vocês, não botei nenhuma música, não botei nada, pra demonstrar, porque as vezes no YouTube, eles cortam o vídeo, por causa desses, essas coisas assim, né, de botar música, ou botar vídeo, imagem de outra, sem licença, então, tá aí o Receiver Pioneer Elite, né, da linha 2017, Onkyo, Onkyo e Pioneer, né, e, já mostrei pra vocês também, minhas caixas de som, Infinity, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço.